O acidente aconteceu no final da tarde desta terça-feira na Avenida Bernardo Saião, no bairro JK. O motorista do carro Fiesta, de cor prata, passou mal e saiu da pista, descendo o canteiro. Ele vinha na Avenida, sentido sul, quando saiu da pista. O SAMU foi acionado e prestou atendimento à vítima ainda no local. O motorista não teve o nome divulgado. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Araguaína e, até o fim dessa reportagem, não haviam divulgado o estado de saúde dele. O carro foi retirado da vala por populares já no início da noite.